O MS Record de hoje recebe aqui no estúdio o delegado que vai investigar as mortes do caso do mercado do bairro Caixara, Valmir de Moura Fé. E ele vai continuar com a gente nesse segundo bloco, porque agora nós vamos partir para a segunda etapa da nossa análise desse caso. Um assalto desastroso, né delegado? Agora de manhã, nós conversamos com a promotora da Infância e Juventude, que ouviu em depoimento o menor envolvido na tentativa de assalto ao Mercadinho. Ele afirma que o policial chegou atirando e olha só, que na arma do bandido não havia balas. Vamos ver então? A reportagem é de Lourival Furtado e Lia Nogueira. Pode rodar. Esse adolescente envolvido no assalto ao supermercado do Jardim Caixara e que acabou na morte de duas pessoas, declarou que os únicos tiros foram dados pelo policial militar, a Paisana. Ele não teria se identificado. Segundo o menor, o PM já chegou atirando. Segundo o adolescente, houveram de cinco a seis disparos. Ele não sabe se foram mais. E a ação foi muito rápida. Segundo o próprio adolescente, essa poluição não disse nada, já chegou atirando no estabelecimento. Segundo o adolescente que foi ouvido aqui, em momento algum ele efetou qualquer disparo de arma de fogo, até porque estava sem pente a arma. O depoimento do adolescente, que também foi atingido com disparos no joelho e na verilha, reforça as imagens exibidas ontem pela TVMS Record. As marcas dos tiros são de fora para dentro e o policial militar, nesse caso, não estaria fazendo compras no local. No dia do assalto, vários moradores aqui da região declararam que o estabelecimento comercial tinha segurança particular. Mas desde que as imagens do circuito interno do Mercadinho mostraram que os disparos que atingiram o gerente partiram da arma do policial militar à paisana, que passava pelo local e foi informado do assalto, que ninguém mais quer falar sobre o assunto. O comando da polícia militar no estado já determinou o afastamento do policial. E o caso deve ser encaminhado também para a supervisão de promotorias de justiça criminais de Mato Grosso do Sul. A supervisão das promotorias vai apurar também a conduta do PM. Nós tentamos falar com o dono do supermercado, mas ele não quis gravar a entrevista. No entanto, informou que o policial militar é conhecido dele e teria agido numa tentativa de ajudar. No mesmo vídeo que tivemos acesso, essa imagem mostra o PM antes do assalto dentro do estabelecimento comercial, conversando com o gerente. Ele permanece ali por vários minutos.